Eu quero cumprimentar o presidente Renan Calheiros pela decisão que ele tomou de não colocar em pauta o projeto que eu relato sobre o sistema financeiro e sobre a autonomia do Banco Central. Eu disse já aqui na comissão que na política a gente só manda carta depois de receber a resposta. Na hora que ele sentiu que a resposta era negativa do governo da oposição, ele de forma competente retirou e afirmou que não vai votar em votação. Agora eu quero dizer o seguinte, o projeto quando se fala em autonomia do Banco Central, em nenhum momento está se criando uma entidade, um quarto poder no Brasil. No meu projeto o poder para fazer política monetária, política fiscal, desculpa, política orçamentária, política creditícia, política cambial, a competência é do Conselho Monetário Nacional, constituído por dois ministros da presidência da República. O que faz o Banco Central? Implementa as decisões de política monetária fixadas pelo Conselho Monetário. Na realidade o Banco Central tem no meu projeto os mesmos poderes que tem hoje. Com a única diferença hoje, os seus poderes decorrem da vontade presidencial e no meu projeto vai decorrer de lei. Só existem três países na América Latina que o Banco Central não tem autonomia. É Costa Rica, Venezuela e um terceiro da América Central. Um outro que eu acho importante. Agora no momento em que houve resistência à votação, eu acho que o assunto tem que ser amadurecido, votado. E eu quero reiterar que o presidente Renan Caneiros está de parabéns para só votar em votação no momento em que o problema estiver mais amadurecido.